O parlamento avançou, muitas leis aprovadas, nós em particular também agimos e aprovamos a nossa defesa do cidadão. Nesse momento, em nome da minha região, em nome dos meus eleitores, em nome de Madureira, sobretudo a capital do samba, quero desejar a todos um feliz natal e que o ano novo seja de mais justiça social. A você que quando precisar é só ligar alô alerje e denunciar e pedir para que seja atendido os seus direitos.